Hoje eu vou te contar sobre uma competição que eu participei como professor e como prêmio eu ganhei um robô. Ficou curioso para saber que torneio é esse e o que vem dentro dessa caixa? Então fica ligado nesse vídeo. Fala competidor, meu nome é Eduardo Brisda e recebi nesses últimos dias um prêmio por conta de uma competição que eu participei como professor auxiliar. Eu vou te mostrar o que tem dentro dessa caixa que eu mesmo não sei totalmente o que tem. Mas primeiro eu quero te contar que competição foi essa. O nome da competição se chama Do Your Beat e o projeto visa engajar alunos, professores e toda a comunidade escolar incentivando eles a contribuir para a superação dos desafios enfrentados no mundo, unindo forças em prol de causas em comum. O Do Your Beat consiste em uma competição em que estudantes utilizam a placa microbeat ou até mesmo um protótipo em papel para criar soluções a questões que afetam as suas comunidades, com premiação para os melhores projetos. O registro foi gratuito e pode ser feito por alunos de 8 a 17 anos matriculados em escolas do ensino público ou particular. A competição tem duas categorias. Na primeira, para alunos de 8 a 12 anos, os estudantes devem optar por uma dessas alternativas. Propor uma ideia para resolver um problema que cumpra uma das metas globais propostas pela ONU ou projetar uma solução usando o equipamento do microbeat para chegar ao mesmo objetivo. Já a segunda categoria é para jovens de 3 a 17 anos e exige a utilização do microbeat para criar um projeto que atenda um dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, chamados também de ODSs. E o que seriam essas ODSs? A ODS significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são um apelo global para melhorar o mundo. E são 17 objetivos no total, que buscam promover a reivindicação da pobreza, fome zero, saúde, educação, igualdade de gênero, saneamento, energia sustentável, crescimento econômico, desenvolvimento das indústrias, redução da desigualdade, cidades, consumo responsável, ação contra a mudança climática, vida dos animais e entre outros tópicos. E bom, voltando para as categorias, cada categoria teve duas equipes vencedoras. A primeira colocada de cada grupo foi premiada com um notebook, que vai para o professor que coordenou o projeto. Além disso, tanto o professor quanto os alunos recebem um computador de bolso, conhecido como microbeat. Já o time que ficou no segundo lugar de cada categoria recebeu unidades no microbeat para cada participante. Os times devem ser compostos por, no máximo, quatro integrantes. Os principais critérios para a premiação levam em conta a originalidade e a criatividade na resolução dos problemas, além do impacto geral da ideia e a implementação de conceitos e instruções. No ano passado, o Dual Beat recebeu inscrições de mais de 2 mil projetos, idealizados por alunos de seis continentes. E antes de falar como eu ganhei essa caixinha, para continuar apoiando o meu conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. Bom, como eu ganhei essa caixinha aqui? Hoje eu trabalho como professor no colégio onde eu estudei e que aprendi robótica. E aí, a equipe de robótica do colégio, que se chama Francodroid, decidiu participar dessa competição. Por conta disso, eu fui uma espécie de professor auxiliar. A equipe já tem professor responsável. E eu auxiliei eles na parte mais técnica do projeto. A equipe fez um projeto envolvendo o microbit para detectar o deslizamento de terras em locais íngremes, como morros. Eu e a equipe somos do Rio de Janeiro. E o deslizamento é um problema muito comum aqui, principalmente no verão, quando tem muitas chuvas. O protótipo, que chamamos de SAP, Sistema Autônomo de Prevenção aos Enchentes, Utiliza sensores para detectar a umidade do solo e o movimento, emitindo alertas para quando estiver próximo de um deslizamento, com o objetivo de garantir a segurança da comunidade e a prevenção de tragédias. A equipe participou da categoria para alunos de 13 aos 17 anos. E conseguiu o primeiro lugar. E foi assim que eu acabei ganhando essa caixinha aqui. Eu vou deixar na descrição o vídeo do projeto em que os alunos explicam a solução e que foi através dele que conseguimos a premiação. Essa competição tem todo ano. E para você, aluno ou professor, que esterasse por competição, fique ligado nas próximas, que vale muito a pena participar, porque é um desafio muito divertido, em que você é desafiado a usar uma placa, que normalmente é usada para sistemas educacionais, e utilizá-lo para, de fato, resolver um problema real. Então é muito bacana para o aluno desenvolver a empatia de olhar para os problemas da sua comunidade e utilizar os seus conceitos para solucioná-lo. Normalmente, essa competição fica mais para o segundo semestre, mas começa a divulgar por volta de maio a julho. Então fica ligado nesse período. Ano que vem eu vou avisar quando as inscrições ferem ocorrendo. Por isso, me siga lá no Instagram, arroba Eduardo Brisa, para não perder o aviso. E a hora que você já entendeu sobre a competição, vamos ver o que tem dentro dessa caixinha. Então vamos lá. Bom, eu estou aqui com a caixinha, então vamos ver como é que é ela. Então ela é verde, está escrito que é microbit, então a gente imagina que tem um microbit aqui dentro. Aqui atrás tem falando mais detalhes sobre ela, sobre como é que ela é feita e entre outras coisas. E essa mesma caixinha, eu creio que deve ser a mesma caixinha que você recebe quando adquire o microbit, que pode ser utilizado em sala de aula. Então vamos ver. Se vem só microbit, se vem mais coisa. E vamos lá. Então vamos ver esse primeiro detalhezinho. Vem um coisinha para você colar, escrito microbit. Vem esse aqui, que é um manualzinho. É um manual que ensina mais ou menos o que ele faz, quais são as coisas que ele tem. Então fala que tem os botões para pressionar. Você pode sacudir, ele pode virar. Você pode fazer o código, conectar e bater palma. Beleza. Vamos ver. Aí aqui vem mais informação sobre o equipamento. Beleza. E bom, aqui vem o microbit bem pequenininho. Caramba. Esse aqui é o microbit, ele é bem pequenininho. Eu acho que é até menor do que os que eu já usei. Então ele tem dois botões. Tem aqui trilhas para você conectar de 3 volts, de ground. Tem três entradas para você colocar sensores ou até mesmo motores. Tem mais um botão aqui. Acho que esse botão é de reset. E além disso, ele tem aqui, vocês não vão conseguir ver, mas ele tem alto-falante, tem acelerômetro, tem bússola e antena. E é isso. Então, aquele aí. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Eu acho que deve ser a bateria dele. Então ele vem com a caixinha para você colocar a pilha. Então aqui você coloca a pilha. É uma pilha, acho que AA. Ou AA. Acho que 3A. Bem pequenininho. É, 3A. Aí você abre, coloca aqui, deixa eu abrir ela. Bom, abri aqui as pilhas. Vamos colocar ela na caixinha. Coloquei ela na caixinha. Vou fechar. Vou fechar. Acho que fecha assim. Fechei. Aí, para você conectar, ele tem um conector aqui, está vendo? Para a pilha. Você coloca aqui. E aí ele liga. Aí ele faz um somzinho. Ó. Está dizendo olá. A matriz LED dele é bem legal. Ah. O vídeo vai apertar o botão. Agora falando apertar o botão B, ó. Ele está meio que te ensinando o que ele tem. Ah, está me pedindo para sacudir. Que é mais ou menos o que ele disse aqui. Aqui no tutorialzinho. Agora está me pedindo para girar. Acho que tinha um joguinho da cobrinha. Que você girava e comia a cobrinha. Agora está falando para bater palma. Então vou deixar ele aqui. Olha. Está contando as palmas. Olha. Bom, eu acho que é essa introduçãozinha agora. Eu acho que agora ele vai ter alguns joguinhos. Algumas coisas para fazer. Mas a gente já viu que ele tem coisas bem legais. Ele tem o alto-falante. Ele tem a questão do acelerômetro e a bússola para ver a direção que ele está girando. Tem como ele detectar o som também. E muitas coisas bem legais. Então, esse aqui foi o robôzinho que eu acabei ganhando. E diz aí nos comentários se você gostaria que eu trouxesse mais conteúdo. Mais coisas de robótica envolvendo essa plaquinha chamada microbit. Então, deixe nos comentários se você quer que eu faça algum projeto bacana com essa placa e poste aqui no YouTube. E bom, pessoal. Esse aqui foi o conteúdo. Espero que você tenha gostado desse robôzinho, dessa plaquinha. Não esquece de deixar um comentário se você quer que eu traga mais conteúdo sobre o microbit. Coisas que você pode fazer com ele. Tem muitas coisas bacanas para você utilizar o microbit. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever e ativar o sininho para receber os avisos dos próximos conteúdos. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!